Fala aí Vascaíno, fala aí Vascaína, saudações Vascaína para todos vocês, saudações Vascaína para os Nutella de plantão também. Hoje passando aqui para deixar para vocês aí uma recomendação de uma série que eu assisti na Netflix que retrata muito bem o futebol e vamos dizer que qualquer comparação com Vasco é mera coincidência. Assiste e bota no comentário aí o que vocês acharam dessa série, se parece ou não parece com a história do Vasco aqui no Brasil. Vou deixar o trailer para vocês assistirem, para vocês terem pelo menos uma opinião a respeito dessa série aí. Se liga! Essa série se passa no século 18, aonde os operários estavam tentando ingressar no futebol. E a classe média alta não queria permitir que eles viessem a ingressar porque eles achavam que o futebol era uma prática divertida, uma prática onde eles se distraíam. Mera coincidência com a história do Vasco. Eu não sei o que nós estamos esperando para poder fazer uma série, para poder fazer um filme retratando esse episódio, essa carta histórica do Vasco. Mas, assiste a série... O que vocês acabaram de ler, né? História baseada em fatos reais. Realmente aconteceu. Não é uma história fictícia, não é inventada da cabeça de um homem. Realmente essa história aconteceu. E é isso que deixa ela mais interessante, né? Que aí você vê que realmente o que aconteceu com o Vasco realmente é verdadeiro, né? Como os muitos aí ficam dizendo que é mentira, que nada disso aconteceu, que é invenção. Tá aí, ó. O racismo, o preconceito, tudo isso existiu e existe no futebol. Você é um genio. As pessoas não stopiam de chamar seu nome. O mercado é saturado. As mils estão lutando para tornar um profite. O nosso trabalho está sendo cortado. Você está pagando eles para jogar futebol. Mas isso é contra o rules. Rivalry é bom para o negócio. O seu estômago será fechado muito antes de nossas pocas. O que você está em torno de um homem. Eu amo você, Arthur. Mas esse jogo traz o pior do que você está em torno. Há pessoas que não pensam que trabalhadores devem estar jogando o jogo. Eu me sinto como um futebol. Você tem uma chance de ter essa vida. Eu não posso pensar em que a vida que pode ter sido. Eu sei que temos que encontrar uma forma de isso. Eu me importo sobre as pessoas que vivem aqui. Eu não me importo de pensar que eles estão passando por alguém. Isso é um motivo de riot, não é? Não você vê o que está acontecendo? Nós não podemos viver nossas vidas. Eles estão desperados. Eles querem uma vida melhor. E quem tem que me importar? O que está acontecendo? É o fim! O único jeito de mostrar que eles estão errados é para eles. Isso é maior do que o futebol. É maior do que qualquer um dos nós. Isso é seu sonho, Fergus. Lembra-se disso? Ele está claro com as pessoas. Então, galera, é isso aí. O que nós vimos agora aí é o reflexo da realidade no futebol. Então, o que fica para nós aí é essa reflexão a respeito do futebol. Eu queria deixar bem claro aqui que essa série está sendo passada na Netflix. Então, você como torcedor vascaíno, você vai lá, assiste na Netflix e dá um like para que essa série seja mais recomendada. Que ela venha ficar lá no top 10 lá. Entendeu? Porque é uma série muito bonita. Muito show. O Vascaíno quer assistir. Ele vai se identificar. Ele vai ficar emocionado pela história que o Vasco tem. Pela carta histórica. É muito bonito. Hoje eu não consigo ver o Vasco nessa linha. Infelizmente, estão acabando com a história do Vasco. Esses gestores de hoje, infelizmente, eles parecem não conhecer a história do Vasco. Mas eu sei que eles conhecem. Mas a ambição fala mais alto. A sede pelo poder. Os caras hoje conseguem ficar do outro lado da moeda. Aquela moeda da humildade. Onde a gente brigava pelos não favorecidos. Onde empregava negros, pobres, operários. Tudo isso parece que os caras embrulhou e jogou no lixo. Porque o que se vê hoje nessa gestão do Jorge Salgado é totalmente diferente daquilo que o Vasco um dia implementou. Um dia pegou. Hoje essa gestão com o Osório, o Jorge Salgado. Os caras vendendo o clube para poder ganhar comissão. Para poder se dar bem em cima do clube. Realmente é uma coisa muito triste de se ver. E mais triste é ver o Vasco aí não apoiando esse tipo de situação. Onde o cara vai ficar mais milionário do que ele já está. Em troca de uma venda. Porque vai ganhar uma comissão muito boa. E ninguém fala a respeito disso. Para mim, a meu ver, é uma forma errada de tratar o Vasco. Porque é um esculacho você hoje está ganhando comissão pela venda do clube. Isso para mim não é o certo. Então eu não sei por que as pessoas estão tratando dessa forma a venda do Vasco. Alguns estão dizendo que, ah, eu prefiro que venda porque vão sumir com os políticos. Se vender, esses caras vão sair do poder. Só que tudo isso é mentira, cara. Isso é balela. Já está mais que na cara que o Salgado, Osório, Vitor Roma, Duque Estrada. Esses caras vão ficar no Vasco. Com o SAF ou sem SAF, esses caras vão ficar no Vasco. A única forma que tinha de tirar esses caras foi na eleição de 2020. Onde a torcida, infelizmente, não foi para as ruas. Poucos foram aqueles que protestaram. E agora está nessa situação aí. Salgado com a sua trupe, junto com Osório, tentando se perpetuar no poder. E parece que tudo indica que eles vão conseguir, sim, se perpetuar no poder. Porque no final das contas, nessa SAF, você vai ver Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, Vitor Roma. Todo mundo com cargo na SAF, com essa mediocridade, com essa gestão falida, que os caras não sabem nada como gerir um clube. Então, para vocês, assiste aí a série e saudações vascaína.